Um grupo foi preso suspeito de assaltar casas de alto padrão aqui na capital. Os criminosos são da mesma família. O líder da quadrilha é Michel dos Santos, foragido do centro de detenção provisória. Ele foi preso ontem pela polícia civil quando se preparava para roubar casas em um condomínio de luxo. Segundo o titular da Delegacia de Roubos e Furtos, esse grupo é o responsável pelo assalto à residência do empresário José Nasser, no dia 30 de maio, no Adrianópolis, área nobre da zona centro-sul de Manaus. Foi a partir daquele crime que o trabalho investigativo se iniciou aqui na Delegacia de Roubos e Furtos. Foi quando, em menos de um mês, nós conseguimos descobrir outros dois crimes, em outros dois condomínios de classe média alta. E a partir daí, nós conseguimos ontem, por volta de seis e meia da manhã, prender todos esses integrantes dessa associação criminosa. Michel foi detido nesse carro junto com a tia, a prima e mais um comparsa. Segundo a polícia, eles se preparavam para roubar casas em condomínios de luxo. O suspeito nega a participação da família, mas todos foram detidos no momento em que iriam cometer mais um crime. O Michel procurava aquelas residências que faziam fronteira com a parte externa do condomínio, casas essas que ficavam ao lado dos muros. E quando ele pulava da parte externa do condomínio para dentro, ele já caía praticamente dentro da casa. E ali permanecia durante a madrugada. E a partir daí, conseguiam trancar as vítimas dentro de cômodos, conseguiam amarrar as vítimas e levar quantia em dinheiro, em joias, quantia dentro da residência. Além dos quatro suspeitos, a polícia indiciou por receptação um comerciante do centro de Manaus, que comprava as joias roubadas pelo bando. Todos os presos apresentados foram autuados pelos crimes de roubo e a associação criminosa. Eles seguirão para a audiência de custódia. Uma viatura da polícia militar capotou na manhã de hoje no bairro Novo Reino, na zona leste da capital. Nenhum dos PMs ficou ferido no assistente. Eles informaram que estavam descendo a avenida Batrum quando perderam o controle da direção. A rua ficou interditada até um guincho retirar a viatura do local. Pesquisadores da Fundação de Medicina Tropical estão dedicadas a estudar o zika vírus. Elas querem descobrir se o vírus circula em ambientes silvestres. A pesquisa é um passo importante para combater a doença transmitida pelo Aedes aegypti. A zona oeste da capital é uma das que mais tem focos do mosquito. De casa em casa, os agentes buscam focos do mosquito. Aqui eles encontraram. Pela primeira vez está acontecendo isso. A gente vai jogar essa água aí, jogar fora que sabe que vai dar problema. Essa é uma das áreas com alto índice de infestação. Além da redenção, Alvorada e Compensa também preocupam. Nós estamos na visita domiciliar, no foco gerador, na visita dos pontos estratégicos, enfim, intensificando as nossas ações. Seu João Silva também recebeu hoje os agentes de endemias. Ainda bem que nós aqui pensamos da mesma forma, né? Os vizinhos da esquerda, da direita, de trás, todo mundo com o terreno limpo aí. Graças a Deus nós não temos tido notícias de foco de doenças. O número de casos da doença até diminuiu entre janeiro e março deste ano. Só que isso não é motivo para descuidar. Na capital, as ações foram intensificadas. Mas a preocupação também é grande no interior. E agora pesquisadores vão se dedicar a estudar o Zika vírus em regiões silvestres. Eles querem saber como esse vírus circula e se comporta em áreas de mata. Três grupos de pesquisadores trabalham com o Zika vírus. Esta pesquisadora quer saber se ele também é transmitido em áreas silvestres. A gente está procurando esse vírus nos macacos, porque a gente ainda não sabe se os macacos aqui da Amazônia brasileira eles são capazes de infectar com o Zika vírus. Pacientes que têm manchas na pele e suspeitam de doenças transmitidas pelo Zika vírus se submetem a exames todos os meses. Eles já são acompanhados há um ano. Não se conhece muito bem ainda a respeito da biologia do vírus. Ao de ser considerado um vírus de transmissão sexual, se pode o vírus passar ou não para a criança durante a amamentação. As pesquisas são feitas em parceria com outros estudiosos de Recife até do exterior. O caminho para chegar ao resultado é longo, mas esse deve ser um passo importante que a ciência vai dar para evitar novos casos de Zika vírus no Brasil. E amanhã tem jogo do Brasil, duas da tarde. E o comércio deve fechar no horário da partida, né? As lojas reabrem às quatro da tarde e fecham às oito da noite. Já os bancos devem funcionar até uma da tarde. Os shoppings também vão fechar no horário do jogo e reabrem às quatro da tarde. Com exceção dos cinemas, que vão abrir as portas para quem quiser assistir a Brasil e Sérvia. E tá chegando a hora! Sexta-feira começa a disputa entre garantido e caprichoso em Parintins. E as alegorias e módulos dos bombás já estão na área de concentração do bombódromo. Confira! Faltando três dias para o início da disputa, a cidade de Parintins vive o clima de contagem regressiva para o maior evento folclórico da Amazônia. A área de concentração do bombódromo já começa a ser tomada pelas alegorias de garantido e caprichoso. Primeiro, os módulos do garantido. São 245 conjuntos. 150 homens, os caça-verés, foram contratados para fazer o transporte das alegorias. Nós, ano passado, tínhamos 157 módulos. Esse ano, estamos com 245 módulos de alegorias, levando para o bombódromo, para a concentração. Requer material, requer equipamento. E o garantido se planejou, se organizou. No caprichoso, quem transporta as alegorias são os paixéis, aproximadamente 100 homens, empenhados na entrega perfeita das alegorias, no local dos três dias de apresentações do Toro Negro. Para 2018, os dois bombais investiram pesado nas alegorias. Como são maiores que nos anos anteriores, devemos ter surpresas durante a festa. Todos os módulos das duas agremiações deverão estar nesta área, até a tarde de sexta-feira, primeiro dia da disputa. O prefeito de Parintins, Frank B. Garcia, expensiona diariamente os trabalhos de adequação do bombódromo. Está dentro do cronograma, está dentro do que a gente está preparando a cidade para esse festival, que vai ser um dos maiores de todos os tempos. Portanto, estou satisfeito, mas a gente está monitorando, está permanentemente trabalhando e acompanhando as ações. Parintinenses e visitantes de diversos locais do Brasil já vivem o clima de contagem regressiva para a maior disputa folclórica do Brasil. E o Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho